Dois imperial, décimo sexto round, 1 minuto 46, tamo pelo pistol tigrão, tenho aí o Fallen, o pistoleiro maluco, maluco eu acredito velho, ele tá coladinho no bombe, vem aí a entrada pro bombe B, o Fallen tá ali de dual, vai pegar a primeira kill, espero que pegue a segunda kill, a segunda kill é dele também, presente, presente, professor, 3 kills, será que vem grafite, 4 kills, vamos incender a tribuneira E ele tá pronto, velho, ele tá pronto, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, é o primeiro não vem que eu atiro desse mês, tigrão, não vem que eu atiro Tá ali, ó, dá uns tiros pro ar, professor, dá uns tiros pro ar, não vem que eu atiro Ó, calma, deixa, tá morrendo Ai, ai Olha o ex do professor aí, olha a aula do professor Vamos hora, velho, vamos hora Vamos, velho Que beleza, velho, Imperial 3, 9z tá 13, velho, é agora, tigrão, tô falando, festa na bala, porra Vambora, e olha o Fallen aí, ó, chamando você, velho, chamando você, acredita, velho E aí Se inscreva no canal.